Olá, boa tarde. Segue nosso novo lançamento aqui, tá? É uma antena de alto ganho aqui, tá? 6 dBis aqui pra uso em PX. É uma antena colinear PX, tá? Nem sei se existe no mercado aí, mas nós somos uma empresa de engenharia e agora existe. Tá bom, gente? Um abraço a todos aí, ó. Vamos explicar um pouquinho da nossa antena aqui, tá? Ela consiste aqui em dois elementos irradiantes, tá? Ó, bobinados, que reduz o tamanho, né? Aqui é um outro elemento. Eles são combinados de forma pra você manter um sinal melhor e maior, tá? Assim que se você usa as laterais assim, você consegue espalhar mais pra essas direções aqui o sinal, tá? Com ganho maior. Você acaba dando um direcionamento na antena. Então elas são combinadas. Aqui é pra teste, né? Então o cabo tá grande, mas deve ser um cabo curto. E aqui vai ser um conector único aqui, UHF fêmea. Que você vai espetar um outro conector UHF e levar até o seu rádio PX, tá bom, gente? Vamos dar uma distância aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui ela tá no ácido, ó. Vai um plano terra pra baixo, um irradiante, outro plano terra e outro irradiante. Esse tamanho aqui, ó, dá próximo de 67 centímetros. Então é 67 centímetros aqui, 67 aqui, 67 centímetros aqui e outros 67 centímetros aqui embaixo, tá bom, gente? Então é um produto de alto ganho aqui, alta qualidade, tá? O que acompanha essa antena nossa aqui, ó? Acompanhar esse elemento irradiante, a base de alumínio, né? E o plano terra. E o cabo de junção entre os dois, tá? Vai na medida correta aqui, tá? Então pode ver aqui, é uma base de alumínio aqui, feita pra durar no tempo, ó. Com a braçadeira de zincado aqui, tá? Anodizado aqui, pra aguentar mesmo, anodizado dourado. E vai num suporte de 3 quartos. Esse suporte aqui não acompanha o produto. Você tem que comprar um mastro de cano porque o correio não entrega, né? Então o mastro aqui de 3 quartos, fixar ele aqui com o chumbador. Vou botar um exemplo aqui, ó. Tá? E fixar os dois mastros aqui, equidistantes, ó. Essa aqui, essa antena aqui, ela tem que terminar abaixo dessa daqui, ó. Tá? Então o mastro tem que ser de 2 metros aqui, tá bom, gente? Aqui tá com o bacto pra teste. E vai isso aí, ó. Vai um ácido de, aqui ó, ácido inox também. O mesmo elemento que é feito aqui na antena, tá? E vai aqui, ó. Segue aqui o conector. Ele entra aqui no conector, vai ser combinador, né? E aqui vai ser pra antena. E com isso aí você consegue, assim, um ganho de 6 dBs. Então é muito mais longe, né? Suborna até 400 watts aí com elas combinadas, tá bom, gente? E é isso aí. Qualquer dúvida, deixa sua pergunta aqui, ó. No nosso canal aqui, ó. Pergunta aqui. Inscreva-se no nosso canal aqui, tá bom, gente? Sempre novidades aí pra parte de rádio amador, PY, PX, UHF e profissional. Nós temos essa solução também pra transmissores de FM e pra rádio PY também. Que vamos falar aqui do nosso colinear Dual Band. É isso, gente. Um abraço. Muito obrigado aí. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.